Sanfona Que canto ouvir Me lembro de ti Dói meu coração Recordo as noites Saudosas e quentes Os beijos ardentes Que tive de alguém Me vejo de volta Na tarde serena Com aquele moreno Que foi o meu bem Sanfona chorada Não chore assim Tem pena de mim Que sofre demais E esta saudade Que não me abandona É de uma sanfona Chorando em Goiás Sanfona chorada Não chore assim Tem pena de mim Que sofre demais E esta saudade Que não me abandona É de uma sanfona Chorando em Goiás Quem deixa sua terra Sempre morre um pouco Meu peito caboclo Ainda guarda uma dor E o triste Chorando de uma sanfona Me lembra O moreno Que foi meu amor Sanfona chorada Não chore assim Tem pena de mim Que sofre demais E esta saudade Que não me abandona É de uma sanfona Chorando em Goiás Sanfona chorada Não chore assim Tem pena de mim Que sofre demais E esta saudade Que não me abandona É de uma sanfona Chorando em Goiás Tchau 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 Tchau